Salve salve família! Eu sou o Fê. Eu sou o Vini. E nós somos os Irmãos Leal! E no vídeo de hoje família... Suave! No vídeo de hoje família a gente vai trollar o Rogério, o nosso pai. Certo menino, como que vai funcionar tudo lá? Eu gosto muito de trollar nossos pais que eles ficam bravos. Duvido comigo! Não! Que nojo! É que eu tô 5 segundos também né rapaziada? Na grama? O que que a grama tem? Grama? E como que vai funcionar? Rapaziada, no vídeo de hoje vai ser assim. Vai ter uma montagem, sabe quando aproximar, dar um selinho? Felipe e Camila. Que chato da peste! Eu acho melhor você, que tem mais cara de safado. Vai acreditar mais. Obrigado Cláudia. De nada viu? Que daí quem vai se fear? Vim, vim não! Eu tenho meu pirulito, isso é regra de nossa família, se você deixa cair. Certo rapaz! Volta pro vídeo e pare de se matarem os dois por favor, muito obrigado. Como que você fala que essa é a sua série vinha? Cobra Kai. Cobra Kai é uma... Meu irmão tá viciado em Cobra Kai, ele não pode falar assim ó. Que? É... Sem compaixão! E vai ser assim. Então a gente vai trollar o nosso pai fingindo que eu dei uma anselinha na Camila, que eu tô namorando ela e daí vamos ver a reação dele. Eu pensei que eu tô ansiosa por essa trollagem porque eu vou ser ícone. A Camila tá aqui na sala e dentro a gente vai chamar daqui a pouquinho pra avisar tudo sobre a trollagem, certo Cláudia? Tem que ver se ela vai querer também, né? Se eu não querer, eu vou ameaçar ela. Com meus poderes. E você faz peida? Não Cláudia. Então deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho para chamar a Camila. Olá Camila! Oi! Oi? Oi que seca! E aí Camila? Viemos aqui nossa gangue e eu e o Claudinho vim pra fazer uma proposta. Nossa, que que coisa isso que eu ia fazer? Isso aqui é minhas táticas de sabor nu. Faça uma proposta, isso é difícil. Ó, a minha proposta é você participar da trollagem comigo, daí você não fica machucada. Topa? Tem como não topar? Não. Tem essa opção? Não, não tem essa opção. Então diga. Se não, eu e o Claudinho vamos nos vingar. Então diga. É, a gente sabe, eu penso que os dois são fortes. Duvida pra eu dar uma agora? Não. Não, não. Tô brincando. Diga então, expliquem. Eu não tenho bola de cristal. Ai, já explicou pro vídeo. Tá bom então? Mas vamos explicar pra você. Vamos assim. Eu era o cumpre, mas agora é o meu irmão. Então você e meu irmão vão fingir que estão namorando o Claudinho ou se pegando? Não, vão dar um beijo de mentira. Não, um beijo de mentira. Fica antes, ok? Um beijo de mentira e vai mandar uma foto pro meu pai. E quem vai saber fazer essa foto? Cláudia. Cláudia. Poderosa. Cláudia Roberta. Cláudia, você é foda. Quer dizer que o Roger, né, vai me matar hoje. Não sabemos. Eu acho que ele vai matar o Vinão. Ele conhece bem o filho dele e sabe como que ele é, né? Então um dia a gente vai fazer essa foto pra filmar bonitinha? Vamos fazer ele na sala do sofá. É, na piscina também fica legal. Você é boa, hein, Cláudia? Cláudia e um fotógrafo. Tem que eu fiz uma dupla de peido boa aqui. Uma dupla de peido boa. Ó, vamos fazer a foto ali então. Vamos posicionar vocês. E a gente já volta, né? Daqui a pouco. Vamos fazer a foto? É, vamos fazer a foto. Eu e a dupla do peido vamos nos ajudar a fazer a foto. Essa câmera é impossível de abrir. Só puxa pro lado. O que aconteceu nesse negócio? Funcionou aí, ó. Então grava aqui pra fazer a foto deles. Calma aí. Segura direito, viu, meu filho, que essa câmera é cara. Calma, filha. Aí. Estou segurando? Estou segurando. Vira aqui. Olha. Põe a mão no ombro dela. Tira do peido da mão. Vai. Põe a mão no ombro dela assim. Ai, que engraçado. Pera aí. Vai lá. É. Eu quero ver se ele... Eu com a mão na minha cintura. Eu com a mão na minha cintura. Nossa, você viu, né? Ela já fez foto de casal com alguém assim, ó. Não é a primeira vez. Com o que vocês acham? Com o Clarkinho. Com o Lucas. Com o Lucas. Com o Tumblr, tá bom? Ai, poderosa da Tumblr. Vai. Vai. Põe a mão na cintura dela. Agora grava de lado aqui pra todo mundo. Pô, eu preciso ser mais alto que eu, né? Vai ser de mentira. Isso é falso. É, gente. Ou é de verdade. Piquinho. Agora levanta aqui assim de lado. Aí. Aí. De lado, pra cá. Ih, tá com barro, Vini? De lado, pra lá. Eu vou tirar daqui a foto, tá? Ó, rapaziada, de lado. Vamos ver de frente. Olha aqui na câmera. Olha na câmera. Mostra aqui na câmera. Mostra aqui na câmera. Mostra aqui na câmera. Mostra no celular como ficou a foto. Cláudia. Olha. O Vini, eu acho que pra melhorar o Vini... Ah, cara do Vini. Ah, não. Acho que o Vini tem que virar um pouco mais assim, ó. É, eu acho que ele tá olhando muito pro lado. Mostra aqui, ó. Eu acho que ele tem medo da Camila, eu acho. Você não acha? Eu também tô achando. Não tem medo de nenhum. Vai. Policera de novo. Ó, de lado, rapaziada. Peraí. Depois a foto original, eu vou aparecer aí na tela. Assim. Não tem uma coisa de eu tampar um pouco mais com a mão? Fazer uma coisa assim? Não, pode filmar aqui assim, ó. Assim, aí. Assim, aí. Perfeito. Perfeito. Peraí. Ó, minha coxinha tá cansada. Meu Deus. Vai, vai, vai. Tá boa? Mais um pouco pra cá, assim, ó. Aí. Vai. Ai, gente. Eles são muito burros. Vai. Ele não serve pra esse papel. Olha o duplo do peito. Não, peraí. Peraí, peraí. Assim, assim. Aí. Deixa eu ver. Hummm. Nossa, parece. Eu gostei. Tática de um fotógrafo. Eu tô com cara de risadinha, mas tudo bem. Vamos mandar pro Roger. Vamos mandar pra você e você manda pro Roger, tá? Tá. Ai, meu Deus. É agora, Cláudia? Vamos passar, vamos passar. Ai, vamos passar, vamos passar. Bom, já colocamos a tela do Vini pra gravar. Que aí vai aparecer aqui. Aqui nesse canto, quer. A tela. Então como você vai falar, Cris? Como você acha que você falaria no começo? Olha, eu apaguei as cordas do meu pai. Pra ficar uma coisa só, né? Certo. Manda assim, ó. Não, não manda a grita foto. Manda. Pai, pode falar agora? Pai. Pode. Ai, gente. Será que ele vai fazer agora? Agora? Sim, porque ele coloca aquele som do talo, tá ligado? Nossa. E aí, luminosidade? Manda mensagem pra ele. Plim, plim, plim. Olha, já viu? Já? Rogerinho, Rogerinho. E aí, Camila? Para. Tô nervosa, ele vai me matar. Será que vai matar você? Eu acho que o Roger vai vir aqui atrás, ou Camila? Cladinho. Será que? Será que foi? Ponto. O que foi? Ponto. O que foi? Mas é assim que se escreve. Fala assim. É, a gente se escreve. O que você falaria? Fala, ó. Tem uma coisa pra te contar. Tô muito feliz. Na verdade, como se escreve, eu escreveria com vírgula. A gente escreve uma coisa pra te contar. Ah, espera ele responder daí. Fala assim, ó. Perdi o bebê. Não manda foto. Não, manda uma coisa pra deixar mais citado. Tipo, você fala, nossa, eu vim te chamando de jeito. Fala assim, você não sabe com quem eu tô pegando? Quem eu tô pegando? É, pode ser. Você não sabe quem eu tô pegando. Meu Deus do céu, eu perdi o bebê. A gente vai responder. A gente vai responder. A gente vai responder. Fala assim pra ele. Pedi até o BVL. Ele não tá respondendo mais nada. É que ele é manual. É que ele digita muito. Ele digita assim, ó, rapaziada. Vou imitar ele digitando. Ele mandou um áudio. Vem aqui, Luiz. Vem aqui. Ele mandou um áudio. Ele mandou um áudio. Deixa eu ver se o volume tá no máximo. O que que foi, Felipe? Não tá falando nada com nada. Fala. Fala, o que aconteceu? Fala, Felipe. Fala, Felipe. Fala, eu vou mandar a foto logo, gente. Pra você entender. Eu não vou nem falar a resposta disso. Ahn. Cabeção. Vai, manda a foto logo. Fala. Olha quem eu tô pegando. Chega de mistério. Olha quem é. Olha a novinha. A novinha. A novinha. A novinha, velhinha. Vem, eu acho que ele gravou no áudio. Você mudou a foto? Mandou. Ai, Jesus. Ele mandou a foto. Caraca, mano. Tá muito parecendo que ele tá se beijando. Só mostra quem gravou a foto. Isso aqui, velho. Parece muito. Ai, eu acho que vou ficar até em pé com caldinha aqui. Aqui, Rafa. Vem, vem, vem. Andou? Cuidado pra gente não peidar. 20 segundos de áudio. Pô, Vini, você tá louco, cara. Essa não é a Camila, cara. Camila é amiga de vocês, cara. A menina mais velha que vocês, cara. Quer namorar, Vini? Namora uma menina da tua idade, cara. Tem nada a ver, cara. Ai. Vini, o que que tá acontecendo? Me liga. Fala pra mim. Que hora? Difícil pra encerrar. Se ligar agora, vai ficar mais engraçado. Ai, liga. Ligar? É. Então eu vou fora de gramada. Não, não, escuta. Não, pera. Será que não é melhor por mensagem? É, mais um pouco por mensagem. Depois do final eu liga. Fala que é trollagem. É, trollagem tem que ligar. É, verdade. Boa. Mas eu amo ela. Fala assim, mas eu amo ela. Idade não é importante quando se ama. Sei lá, alguma coisa assim. Não, não. Esse não é o meu irmão falando. Cara, eu vou casar com ela e pronto. Boa. Aí o meu irmão que ele... Fala primeiro. Idade não importa. Vou casar com ela e pronto. Idade não. Ele tá gravando mais um áudio. Vou casar com ela. Meu pai deve estar... Vai, vamos ouvir. Poucas. Ainda poucas. Tá vindo pra casa? Vem pra casa. A gente conversa aqui. Tá? Conversa. Deslita as situações. Aí tu fala também que tu tá sentindo por ela. Mas... Cara, ela é amiga de vocês. Grava com vocês. De repente eu tenho uma... Ele é muito bonzinho nessa brava. Uma empatia, uma admiração por ela. O trabalho que ela faz junto com vocês não tem nada a ver. Ela não mistura as coisas, enfim. Ela é amiga de vocês. Namora uma menina da tua idade. Tá? Em casa a gente conversa melhor. Tá bom? Nossa, achei que ele ia ficar mal com ele. Filho, deixa de bestarol, cara. Agora é sério, filho. Chega de bestarol. Agora é sério. Em casa a gente conversa sobre esse assunto. Tá bom? Liga, já fala com a trollagem. Fala com isso. Manda um áudio primeiro. Manda assim. Mas eu amo ela, pai. Você não vai me afastar. Eu vou fugir com ela. É, manda, manda, manda. Manda assim que é bom. Chorando, vai. Ô pai. Você amou ela, velho? Não faz isso comigo, não. Você mandou? Nossa, velho, você não sabe. É, tá melhor então. Agora já liga pra ele. Já liga, já liga. Já ouviu já. Fala que você vai fugir com ela. Fala. Nossa, esse aí é muito bom. Fala. Nossa, tá aí atrás. Oi, Vini. Não tenho nada pra falar, cara. Vini. Não tenho nada a ver o que tá fazendo, Vini. Que isso, cara? Mas ela beija bem. Vini. Vini, para com isso, cara. Respeita a menina, cara. Entendeu? Não tem nada a ver. Ela é muito mais velha que tu. Ela não tem nada a ver, cara. Tem... Mas a Camila tá do meu lado. Hã? A Camila tá do meu lado. Ih, peraí, cara. Ela tá do meu lado, Vini. Ainda bem que ela tá do teu lado. Ela pode ouvir o mesmo que eu tô falando, Vini. Não tem nada a ver, Vini. Entendeu? Vocês... Tá, mas sabe o que a Camila tem pra falar pra você? Deixa eu falar com ela, então. Passa ela aí. Oi, você tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo. O que aconteceu, Camila? O que tá acontecendo? Olha, tem uma coisa pra te falar, porque assim, eu acho que nada importa, a idade não importa, sabe por quê? Só escuta o porquê. Entrou, Rogério! Vai, Rogério! Vai, Rogério! Vai, Rogério! Vai, Rogério! Vai, Rogério! Lá, 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 Lá. Ligar de vídeo pra ele. Tem que ir. Entendi já. Não, atendi já. A gente não sabe nem trocar folha de perfil. Como é que a gente vai ver? Entendeu? Então, tá. Falou, Rogério! Então é isso, rapaziada. Deixa muito like. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal da Camilinha, do Bruno, do Lucas e dos Irmãos Berge. Todos na descrição. É isso. Nossa, Glorinha, você peidou! Eu não. Eu não sei. É o Felipe! É o peido do Felipe! O Felipe! O Felipe!